Foi isolada, cercada pela polícia e durante duas horas as atenções ficaram voltadas para duas caixas. Chegou a se pensar que escondessem explosivos. O esquadrão antibombas até explodiu uma delas. Só depois de toda a mobilização da polícia é que se descobriu que as caixas faziam parte da promoção de uma agência de propaganda. Era uma campanha publicitária para a divulgação de um produto. É o Rio em dias de muita apreensão, mas que segue reagindo aos ataques dos bandidos. Não tem que se curvar. E por que se curvar mediante a bandida?